Bom dia pessoal, vamos para a notícia do momento? Esta é uma notícia do site Seu Crédito Digital. Banco digital com foco em clientes sair da negativação, iniciou operação no Brasil, Fintech B2C para Todos, primeiro banco digital a direcionar seus serviços anegativados, aposta na educação financeira para a recuperação de inadimplentes. Buscando ser uma ferramenta completa para a gestão financeira, a Fintech B2C para Todos quer participar das diversas fases da vida de cada cliente, cujo objetivo é mostrar que o indivíduo negativado pode, por exemplo, se tornar um investidor. Por isso, após a abertura da conta digital gratuita, a B2C realiza um diagnóstico da saúde financeira do cliente e inicia o processo de educação financeira, no qual cada pessoa física ou jurídica terá uma experiência personalizada. A expectativa, até o final do ano, é alcançar a marca dos 500 mil clientes. Atualmente, cerca de 60 milhões de brasileiros estão negativados e quatro entre dez inadimplentes voltam a se endividar depois de um ano, segundo pesquisa da Serasa. A maior parte das instituições financeiras não vê potencial na parcela negativada da população. Queremos ser a referência de um futuro melhor para esse público, mostrando que é possível se reerguer financeiramente. O nosso propósito é ajudar os usuários a organizar suas finanças e, dessa forma, gerar impacto social e econômico para os brasileiros inadimplentes, explica Jéssica Delany, presidente da B2C para Todos. A B2C para Todos estruturou o modelo de negócio com base na educação financeira dos seus clientes e, para isso, desenvolveu o projeto Jornada Financeira, uma plataforma com conteúdos, artigos e vídeos sobre saúde financeira, controle de gastos, investimentos e empreendedorismo. O conceito de jornada surgiu do objetivo da Fintech de transformar clientes inadimplentes em potenciais investidores. O nosso objetivo é acompanhar cada fase da vida financeira do usuário e, principalmente, impedir que este retorne à situação de inadimplência, ressalta Delany. Além da conta digital gratuita e da plataforma de educação financeira, o aplicativo da B2C para Todos disponibiliza outros serviços, como a B2C Reabilita, que atua na regularização de dívidas, a B2C Seguros na oferta de apólices em geral e o doutor B2C, plano de saúde com atendimento por telemedicina e descontos para exames laboratoriais e em redes farmacêuticas. Sobre a B2C. A B2C para Todos é o primeiro banco digital com foco na recuperação de crédito. A Fintech desenvolveu uma solução completa para gestão financeira, que inclui aplicativos, site e serviços. B2C para Todos, conta digital gratuita, B2C Reabilita, que atua na regularização de dívidas, B2C Seguros na oferta de apólices prestamistas e doutor B2C, plano de saúde com atendimento por telemedicina e descontos para exames laboratoriais e em redes farmacêuticas. Por fim, a B2C é destinada para pessoas com dificuldades financeiras, sem acesso a crédito e serviços financeiros, com o propósito de criar uma jornada financeira para ajudar os brasileiros inadimplentes. A B2C para Todos oferece aos clientes uma plataforma de educação financeira, cujo intuito é ajudá-lo a se tornar um investidor, por meio de orientações, vídeos e artigos sobre educação financeira. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa novidade? Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, tenha um ótimo dia, um super beijo e até o próximo vídeo!